É Gorgonzola. Esse queijo tem esse nome? Por causa do nome da cidade onde ele foi inventado. Na Itália. Ali bem pertinho dos Estados Unidos. Esse gorgonzola pode ser o queijo do caralho que for, meu irmão. Mas esse negócio não vai ficar aqui dentro nem fodendo. Você não faz o que não? Macarrão uma puta nesca. A Zé Maria, puta vez, gorgonzola. Puta nesca! Minhas garrafas tudo deitadas, né, senhor? Por quê? Oxe. Pra caber umas garrafas na parede, não? Sapato, porra. Tô mãe não te deu educação, não, caralho? Lá no teu quarto tem o que comer? Tá com fome, hein? Essa comida tá uma merda, hein? Botar um pouquinho de alecrim, de medo do reino, melhora a comida. Sabe cozinhar pra barragem? Ô, do alecrim. Essa boia aí é pra hoje ou não é, rapaz? Agora é vacuna. Chixinho de galinha com arroz e leite de coco. Comem de limpar o prato e dizem de tesão pra cima que está bom pra caralho. Tá o que pariu. Cozinhar é uma arte. Um bagulho bom, hein? Porra essa aqui. Formiga. Afanculo é culo, porra! Ó, gente, o nome desse prato é carpacho. Coisa fina mesmo. Mas tá crua, porra? O prato é feito de carne crua mesmo. Que carne crua é o cacete, rapaz? Isso aqui deve fazer mal. Esse aqui é o filé mignon. É o que é de melhor na cara. É que nem na mulher a bunda. Então filé mignon é na bunda, hein? Tem uns mil que tem cheio de cachorro molhado. Você me chamou pra tomar um troço que tem cheio de cachorro molhado e é...